Aí ó, sofre de hemorroida? Acabou o seu problema. Aqui a gente tem um remédio de hemorroida por um dólar também. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Sim, já cheguei, estou aqui em Orlando. Já semana que vem já estou indo pra Massachusetts pra fazer vlog pra vocês lá também. Que pena. Acabou o Alabama. Porém, a gente vai voltar lá com certeza daqui uns 3 a 4 meses aí. Se é novo no canal, nos dê essa chance. Se inscreve no canal, nós mostramos lá do povo dos Estados Unidos. Dá uma chance, eu tenho certeza que vocês vão amar esse canal. E um recadinho muito legal é a CNN Legal Service. Pra você que não conhece, a CNN é uma empresa que indica advogados pra você. Independente da situação que você enfrente nos Estados Unidos. Se você tem carta de deportação, a polícia te parou, deu corte, acidente de carro, acidente de trabalho. Se acontecer alguma dessas coisas com você, pode ter certeza que a CNN vai te dar o melhor suporte. E vai conseguir um advogado que fale a nossa língua em 24 horas. E eles são pioneiros no SIJS também. Pra você que não sabe o que é SIJS, é um status juvenil para menores de 21 anos que moram nos Estados Unidos. Que foram abusados ou negligenciados por um dos seus pais. Moram nos Estados Unidos e é solteiro, gente. Isso dá até cidadania pra você. E a CNN é pioneira nesse processo. Qualquer tipo de processo que você imagine, a CNN vai te responder. Primeiro link da descrição, você tem acesso aos contatos da CNN. E fala a nossa língua, tá? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Chegamos, rapaz. Vamos lá. Vai ter a máscara aqui. Ah, acho que consigo avisar daqui. Vou tentar não mexer muito, tá? No celular pra não dar dor de cabeça. Porque no vídeo de uma hora vocês reclamaram. Realmente eu mexi bastante. Bandeirinha do Brasil ali, vocês estão vendo. Aqui só tem brasileiro, né, pai? Tem uma cestinha aqui. Prometo não... Tentar não mexer muito, tá? Prometo. Cara, essa loja aqui, eu peguei e dei azar. Essa loja da International Drive é dei azar. É muito zoada, cara. Muito zoada. Mas enfim, vamos começar, né? Com as vitaminas aqui, ó. Se liga. Eu acho super estranho, cara, essas vitaminas. Ó. Vitamina B12. Tá vendo? E é tudo um dólar, né, cara? Dá pra desconfiar uma vitamina dessa. Ó. Tem umas coisas esquisitas aqui. Se liga nisso aqui. Ó. Meu Deus. Pra condição. Ó. E pro nariz, ó. Tipo o Neu Soro, né? Tipo o Sorine. Aí, ó. Tem aqui também. Não sabia que tinha não, cara. Isso aqui eu achei super diferente, ó. Aí, ó. Sofre de hemorroida? Acabou o seu problema. Aqui a gente tem um remédio de hemorroida. Por um dólar também. Ó. Tem até isso aqui, ó. Creme e vitamina A e D, ó. Tem uns bagulho diferente, ó. Warm touch, ó. Se liga. Que estranho, cara. Muito estranho, né? Ó. Olha isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Esse aqui também acho diferente, né? O Brasil é tão caro que a gente paga um dólar nisso aqui, cara. Esse aqui é o tamanho da loja. Esse aqui é o tamanho da loja, mas tá bem zoado, cara. Essa aqui é uma das piores que eu entrei até hoje. Então, procure uma mais próxima da sua casa, mas não venha nessa da International Drive, tá? É a pior Dollar Tree. Apesar que o preço é padrão. Mas a bagunça, o povo fala no alto toda hora. Não sou chato, não. Mas pra gravar, cara, né? Tem que ter uma qualidade boa pra vocês. Isso aqui eu acho estranhaço. Isso aqui, sabe o que que é? É vela, só que de lâmpada, cara. Ó. Você aperta o botãozinho e isso aqui fica aceso. Aí você pode colocar nessas coisinhas assim também, ó. Que é elétrico, tá vendo? Você pode comprar, sei lá, um potinho desse e colocar a velinha dentro. Olha o tanto de vela que tem. Ó. Se liga. Gente, tá dando um trabalho pra fazer isso pra vocês, porque eu não tô tremendo o celular. Olha só, cara. Isso aqui eu acho muito barato, né? Olha o tanto de caneta que vem. Tem lapiseira. Então, se você vai, sei lá, fazer um material escolar do teu filho, você vai pagar um dólar. Olha o tanto que você vai pegar de lápis aqui, ó. Olha isso, cara. 24 lápis, cara. Tem caneta e tem lapiseira. E o preço é isso aí que vocês estão vendo, ó. Essas coisinhas estranhas também, ó. Com gatinha. Olha aí. Lápis de cor. Então, infinidade de coisa. Olha como isso é barato, cara. Olha quanta coisa tem aqui. Se liga. Porta-retrato. Essas canetas assim, mais carinhas. Marcadores. Ó. Olha isso aqui, rapaz. Mano, aí tem uma cestinha aqui. Até agora tá vazia a cestinha. Na verdade, dá vontade de comprar tudo aqui, né, cara? Fichário. Fichário por um dólar. Olha isso aqui. Ó. Cara, e o fichário não é ruim não, cara, ó. É simples, né? Mas no Brasil que é tão caro que a gente paga, ó lá, capa dura tudo. Com o corredor. Ó. Tá vendo, ó? E tem de outras coisas também, ó. Personalizado. Tem canetão assim pra escrever em lousa. Olha a infinidade de coisas de material escolar. Diferente, né? Apesar de eu não estudar mais, eu gosto muito dessa área aqui de escolar. Deixa eu mudar a câmera pra vocês verem. Olha o tanto de coisa. Tem umas coisas diferentes aqui, cara. Blocos. Marcador. Ó. Gente, se vocês quiserem, ó, se liga nisso. Se vocês quiserem, eu posso fazer pra vocês o vlog aqui de uma hora. E aí, apoia o vlog de uma hora aqui nessa loja? Deixa aqui nos comentários. Sim, aqui você encontra Rory Wheels por um dólar também. Olha aí, ó. Apesar que no Walmart é noventa e sete centavos. Mas aqui também tem. Bagulho pra cachorro. Ó. Gato. Bolinha assim, ó. Duas bolinhas, ó. Se o cachorro aqui vai passar bem. Olha que diferente, estranho. O que é isso aqui? Ah, pra pouco no dog também, ó. Umas bolinhas pra ele brincar com ele também. Aqui tem uns brinquedinhos, tipo... Essas flavors aqui, ó. Se liga. Tem o ossinho também. Tem raçãozinha. Tem esses aqui, ó. De proteína. Que é caro, ó. Dog chá, ó. Pô, cara, é barato, né, mano? Às vezes tá na promoção, você acha por cinquenta centavos ou duas por um dólar. Olha o tamanho da lata, cara. Olha o tamanho da lata. Olha isso. 624 gamas, cara. Se eu comprar trinta dessa lata aqui, você vai ter um por dia no mês. As flavors. Pra quem tem cachorrinho, ó. Aqui, você vai pagar um do aletinha. Diferentasso, né, cara? Olha isso, que estranho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a cestinha aqui. Uns ossinhos, ó. E osso de verdade mesmo, parece. Ribbon. Costelinha. Ó. Uns agulhos diferentes pro cão, mano. Orelha. Lembrando que eu não recomendo que você venha com o teu cachorro pra você começar a sua vida nos Estados Unidos. Venha primeiro, estabilize, arruma a casa. Aí você traz ele do Brasil pra cá. Não tem burocracia nenhuma. É mais mesmo nessa parte burocrática que tem casas que não aceitam cachorro, cara. Cachorro aqui é tratado melhor do que gente. Então, toma cuidado. Olha que diferente. Teste de gravidez. Você paga um dólar também, ó. Tem 99% de chance de acertar, ó. Teste de droga. Maria Juana, ó. Maconha. Olha isso. Que coisa, né? Tem uns spray aqui também, ó. Dry spray, ó. Pra mulher. Pra ele passar no sovaco, tá ligado? Olha isso. Adolfo, mano. Não sei quanto que é isso no Brasil, mas aqui tem também, ó. Pro rosto, pras mãos e pro corpo, ó. Mano, isso aqui é a parte da comida. Também tem comida no lado de um dólar, tá? Ó, tem balas, doces, o que mais tem nos Estados Unidos, né? Ó. Se liga nisso, cara. Isso aqui deve ser horrível. Olha isso. Aquelas Coca-Cola genérica. Essa aqui tem 2 litros, 2.75. Olha, nunca vi esse tamanho. Que diferente, cara. Estranhaço. Mas deve ser horrível. Além disso, é diet ainda, cara. Deve ser muito ruim. Sangria. Nunca tomei na minha vida. Posso até tomar pra vocês. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo pra vocês. Experimentando isso daqui, ó. 750 ml. Aqui é uma sparkling, né? Aqui é uma... Tem gás. Mano, essa água é caríssima no Brasil, cara. Caríssima. Aqui, ó. Aqui ainda tá caro. Mas é um... Você paga um dolinha. Lembrando que aqui não é uma loja de comida. Específica pra comida. Tem comida sim. Mas o Walmart ainda é mais barato. Olha isso aqui. Que diferente. Sem açúcar, cara. Ó. Zero sugar. Tem muita coisa. Olha o do 7 aqui, ó. Do 7 Up. Ó. Que louco, velho. Tem também a imitação da Sprite. Com a mesma quantidade aqui, ó. E também tem isso aqui que é horrível, cara. O horrível. Acho que é um dos piores que eu vi na minha vida. Que eu tomei na minha vida. Root Beer. Cara, pensa num gosto horrível. Mas gosto é gosto, né? Gosto não se discute. Aqui também, ó. A gente paga um dólar nisso aqui. E as batatas. E vez em quando a gente acha Pringles aí por um dólar também. Doce nem se fala, né? Chocolate. Barato, barato, barato. Mas olha o tanto de coisa que tem. Tem muita coisa, rapaz. Caixinha de suco assim, ó. Tá vendo? Tem um litro, ó. Esse aqui é de manga. Olha isso aqui. De maçã. Quase dois litros, ó. Tá vendo? Olha o leite, cara. De caixinha. Ó, low fat ainda, hein. Ó. 946 ml. Então aqui tem leite. Isso aqui eu não tinha percebido até hoje. Você acredita? Agora que eu passei aqui que eu pude ver que tem leite aqui também. Ó, leite de amêndoas, cara. Ó. Caramba. Tem umas coisinhas. A gente tem que parar, né, mano? Pra dar uma olhada. Às vezes a gente passa tão... Por isso eu tenho que fazer um vídeo pra vocês aqui de uma hora mesmo, porque aí tem muita coisa pra mostrar. Olha isso aqui. Tipo o Toddynho, imitação do Toddynho, ó. Vem três, ó. Ó, tá vendo? Chocolate. E aí? Se tiver gostando da imagem, sim, que eu tô que nem um robô aqui, deixa um like aí. Mano, isso aqui parece bom. Quer ver? Ó. Isso aqui parece ser gostoso. Tá vendo? É com parmesão e alho. Aquelas torradas, só colocando no micro-ondas ou no forno. Diferentasso também, né? Olha quantas calorias. 130 calorias. Mas também tem legumes aqui, ó. Você compra um pacotinho de brócolis desse daqui, você paga um dólar também. Tudo aqui é um dólar, na verdade, né? Qualquer coisa eu tô mostrando pra vocês. Mas é mania de falar. Tem aqueles sanduíches pra você tomar café também da manhã, ó. Que vem com gude, com queijo. Tipo aquele hot pocket, né? Tem também as frutas pra você bater. Tem cachorro-quente aqui, agora que eu tinha visto também, cara. Não parei pra perceber isso aqui não. Tipo cachorro-quente, tá vendo? É chili cheese doga. Isso aqui vem chili, mano. Eu não gosto. É tipo uma carne moída meio, sei lá, apimentada. Não curto. Ah, tem esses bites aqui, ó. Ó, tá vendo? Também tem. São coisinhas, cara, que a gente nunca percebe. Olha só. Snack de pizza, ó. Olha que gostoso. Tudo de micro-ondas, ó. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Isso. Ó. Esqui de bicho, ó. Mais hambúrguer também, ó. Tem muita coisa. Sorvete. Vamos ver um sorvete aqui. Ó. Tem esses potes de sorvete aqui, ó. Ó. Sneakers. Tem esse daqui que eu não gosto muito. Tem esse sorvete aqui, ó. Ó. Esse é o tamanho do pote, cara. Você paga um dólar. 710 ml. Ó. Quase um litro, cara. Então, cara. Tem M&M aqui, ó. Ó. M&M. Nolinha também. Os caras já até tentaram abrir aqui, eu acho, ó. Aqui, ó. Aqui as refeições, né. Tipo, tem umas refeiçõezinhas também pra você comprar. Pelo jeito, ali é o depósito, ó. Deixaram aberta a porta. Tá vendo o fundo da loja? Acho que ali é o depósito. Tem produto de limpeza também, ó. Jax, ó. Olha que diferente, rapaziada. A gente tem, tipo assim, um pudim de arroz que parece mais com arroz doce. Aí tem um pudimzinho normal aqui, tá vendo? Aí, olha isso aqui. Essa bebida aqui, ó. Mico shake de chocolate. Só que é o da Hershey's, né, mano? Deve ser uma delícia. Aí tem um branco também, ó. Tá vendo? Tem até cookies aí no meio, ó. Hum. E olha aqui, tem dúzia de ovo ali também. Uma dúzia de ovo, você encontra aqui. E tem linguiça calabresa, cara. Olha, tem linguiça calabresa aqui, ó. É tipo uma salsichona. Na verdade, calabresa aqui não presta. Mas tem. Olha o pacotinho de salsicha também. Por um conto, ó. Esses queijos aqui, que é diferente, ó. Queijo ralado, queijo feta, mussarela, cheddar. Cara, essa aqui é uma das partes que eu mais recomendo pra quem tá chegando agora nos Estados Unidos. Não tem prato, nada. Olha quanto você paga nas coisas aqui, ó. Uma caneca cerâmica. Um conto, ó. Pratinho. Prato normal. Então, se você tá chegando agora nos Estados Unidos e não tem nada na sua casa. Cara, aqui eu acho que vai ser um lugar bacana. Prato de cerâmica, ó. Se liga. Prato redondo. Olha que bonito, gente. Isso aqui tá bizuadinho. Tá quebradinho. Mas os trais não tá. E é tudo zerinho. Não tem nada usado. Aqui é o cumbuca. Toma caldinho. Olha que diferente essas cumbuquinhas assim, mano, ó. Olha, ó. Se você tá com a sua esposa do lado ou se não tiver, se você não tiver com a sua esposa do lado, chama ela pra ver esses bagulhinhos, mano. Aqui pra você ver. É interessante pra caramba pra vocês construírem a casinha de vocês, alugar. E vim aqui comprar essas coisinhas. Na lojinha de um dólar mesmo, ó. Você acha que tá cada coisinha bonitinha, parça? Aí, mano, ó. Não livra a cara, não? Toma um cafezinho numa dessa aqui, ó. Ó. Tem copo, tem vidro. Tem um monte de coisinha pra você começar a sua vida, ó. Taça. Tá vendo, ó. Recebeu os outros bonitinhos na sua casa, ó. Ninguém vai perceber que é de um dólar, mano. Ninguém percebe. O povo quer ver isso aqui cheio de vinho e de cerveja, os bagulhos. E pronto, acabou. Olha que taça bonitinho de champanhe. Ó. É vidro mesmo, ó. Não tem nada plástico aqui, não. Ó os copão pra colocar umas florzonas animal aí no meio. Tá vendo, ó. Bem legal, cara. Então, se você tá começando sua vida nos Estados Unidos agora, não tem nada na sua casa, dá uma passadinha aqui. Com 30 dólares, você vai comprar 30 itens. Aí tem esse tap-wearzinho também pra pôr as marmitonas do dia, né, pra você levar pra trampar. E é isso, meus manos. Olha aí. Cada coisinha diferente, né. Ó, tem até personalizado pra você dar de presente pros outros no Brasil. Ninguém vai saber que você pagou um dólar. Agora vai, né, porque tá assistindo o vlog do Rodrigão, né. Então, por isso que eu preciso do likezão, cabulhosão. Olha isso aqui, cara. Uma lata de pêssego. Quem que não ama pêssego em caldas? Colocar aí um creme de leite no meio. Não só pêssego, mas você acha abacaxi. Olha ali o abacaxi, ó. Deixa eu até mostrar. Que nem o robô, o povo tá tudo olhando pra mim, porque eu tô assim, ó, pra não tremer o celular. Aí, ó, abacaxi em rodelas. E é light ainda, hein, ó. Tá vendo? Mas você acha muita coisinha diferente, ó. Abóbora. Ó. Se liga. Gelatina. Né, você acha a gelatina prontinha já. Tapioca. Olha isso, cara. Que estranho. Tapioca, cara. Olha, gente. Tem muita coisa diferente. Olha isso. Tem açúcar. Então, se você precisando de açúcar, também você consegue achar aqui. Tá vendo? Coisa pro bolo, ó. Pra fazer parada de bolo. Pra quem faz, ó. Esse aqui é um cerealzinho, ó. Tá vendo? Quanta coisinha gostosa. Você acha muita coisa aqui, gente. Cereal. Olha o tanto de cereal que você acha ali, ó. Falei pra vocês que tem coisa mais barata que um dólar. Olha isso aqui. 59 centavos. Isso aqui é salsichinha em lata. Ó. E eu não sou muito enxergado nessa salsicha em lata, não. Tem sardinha também. Tem frango. Deixa eu ver se isso aqui é frango. Olha lá. Essa aqui é salsicha de frango, ó. Tá vendo? Então, você acha às vezes atum mais barato. Lata de atum é um dólar também. Tem essas latas de sopa aqui também, ó. É um creme de frango. Tem sopa pra caramba. As batatas. Olha que tanto de tempero. Olha isso aqui que diferente. Que estranho. Pickles. Os pickles da vida, né. Tem pickles cortado. Tem pickles moído. Tem pickles com jalapeno. Que é uma pimenta que tem aí. Tem vários tipos de pimenta. Além disso, você consegue comprar pão de hambúrguer, pão de forma por um dólar também. Olha só. Olha o tanto de ketchup que vem. Ó. Imitação do Heinz, ó. 1.07 quilos, cara. Então, vem coisa pra caramba. Esses molinhos assim, ó. Que é caro pra caramba. De salada. Maionese. Igual sempre eu digo pra vocês, pessoal. A diferença é que quando você compra alguma coisa barata e da marca do mercado. Ou marcas de estranhas. É bom pra caramba. Diferente do Brasil que quando você compra muito barata é horrível as coisas. Aqui não. Aqui mesmo as coisas baratas tem uma qualidade muito boa. Você vai entender isso quando você chegar nos Estados Unidos. Eu sempre falo isso em quase todos os vídeos. Então, aqui a gente tem um pouco dos temperos. Tempero não vai faltar. Curry. Como que fala? Garlic peppers. Ixi, cara. Tem uma pancada aqui, cara. Olha o orégano. Tem um monte de coisa. E aqui, ó. A gente tem ervilha. A gente tem... Olha o tanto de coisa. Além disso, a gente tem essas batatas aqui, ó. Ó. Que nem eu mostrei pra vocês naquela hora. Olha isso aqui. Que estranho. Ó. Isso aqui eu comi uma vez no posto de gasolina. Gostei pra caramba, gente. Isso aqui é amendoim no molho deles aí. Que eles fazem. Que é muito gostoso. Isso aqui, o americano come demais isso. E eu comi uma vez no posto de gasolina. Tava andando de moto. Parei. Né? Junto com meus amigos. E nós compramos um. No posto de gasolina vende muito disso. A gente comprou um copão assim. E, cara. A gente vai descascando. É meio... É... Apimentadinho, cara. É uma delícia, cara. Olha isso. Torresminho. Ó. Muito gostosinho também. Esses bites aqui, ó. Gente, cara. Tem uma panca. É por isso que eu vou falar pra vocês. Que nós engorda aqui. Mano, arroz, cara. Se ligam no arroz. Aí, ó. Olha o tanto de arroz que você compra. Aqui tem 917 gramas. Quase um quilo de arroz, cara. Tem queijo ralado. Feijão. Olha a massa. Se liga de... Pene aqui, ó. Tem espaguete. Ó. Tem cheddar bacon. Também tem... É... Mesh potato. Um purê de batata aqui embaixo. Ó. Isso aqui é um purê de batata. Olha que estranho. Que diferente. Isso aqui você... É um pó. Onde você acrescenta um pouquinho de leite e manteiga. Mistura na panela e vira um... Um purê de batata, cara. É lógico que não fica igual. Igual 100%. Mas disfarça bastante. Tem também os queijos ralados. Tem batata palha. Ó. Você compra ruffles aqui também. Você compra cheetos. Você compra ruffles, leis. Ó. Cheddar. Também tem... Mais coisas aqui na geladeira. Esse queijo gelado pra você tomar agora. Uma infinidade de chocolate. Se liga. Olha quanto chocolate que tem, gente. E doce. Olha isso. Ó. Chocolate dark. Skittles. Tem M&M. Não tem uma pancada de coisa. Pra você que tem baby, ó. Tem a seção baby aqui também, ó. Tá vendo? Tem meia. Babador. Esses brinquedinhos pra enfiar na boca dele. Colherzinha de plástico. Pra tirar o ranho do nariz. Pomadinha, ó. Tá vendo? Chupetinha. Ó. É de boa? Extrema qualidade? Não. Não é 100%. É coisas baratas. Mas livra a cara. Livra a cara. Nada vai prejudicar se você passar na sua criança. Isso aqui é tudo testado e liberado pra venda. Outro corredor de festa. Então você vai fazer uma festa pro seu filho aí. Livros. Ó. Cheio de livros, cara. Você vai fazer uma festa. Você vai fazer alguma coisa aí, ó. Brinquedo. Fantasia. Ursinho, cara. Olha isso aqui. Pescar as coisas. Ursinho, bicho. Ó. Mais fácil você, ao invés de você perder naquelas maquininhas, vem aqui comprar uns 10 bichinhos. Os brinquedinhos, máscara. Olha o tanto de coisinha. E isso que é essa daqui, ó. Pra mim é uma das mais desfalcadas que tem, cara. Uma das mais zoadas. Mas sim, dá pra você fazer uma festa aí. Porque olha o tanto de coisa. De pratinho, tá vendo? De bolsinhas pra velhinha, pra embrulhar as coisas. Bexiga. Então a festa do seu filho vai ser tudo Dollar Tree. Fica tranquilo que você vai conseguir fazer uma festinha decente pra ele. Porque tem cada coisa bonitinha aqui, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Olha isso. Produto de limpeza também, pra limpar bagunça. Ó. Aqui não falta papel higiênico. Você encontra papel higiênico também, ó. Cheirinho pra casa. Descartáveis. Tá vendo? Papel alumínio. Aí papel alumínio, ó. Copo descartável. Aqueles plásticos de enrolar nas bagulhas pra guardar os alimentos. Zip log pra guardar as coisinhas e fechar assim. Aquele que você aperta assim e fecha o saquinho. Colocar cebola, essas coisinhas, sabe? Ó, tipo assim, ó. Isso que eu tô querendo dizer pra vocês, ó. Saquinho assim, ó. Que é caro no Brasil também. Tá vendo? Coisas pra casa, tipo escomadeira, concha, ralador, luva. Ó, bagulhinho pra colocar na mesa. Olha o tanto de coisa, cara. Infinidade de coisas. Não tem como mostrar tudo pra vocês, né? Mas deu pra vocês terem uma noção dessa loja. É que aqui tem armação. Sim, você compra armação de óculos aqui. Você paga um dólar. Aí você vai e coloca a lente que você quiser. Geralmente eles já vêm com uma lente aqui, né? Mas você pode comprar simplesmente uma armação dessa. Ou ir no oculista. E mandar colocar a lente que é necessária pra você. Mas tem óculos de sol. Então foi esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Compartilha com os teus amigos. Mostra pra ele que aqui tem coisas imagináveis de um dólar. Vai lá no meu Instagram. Tô mostrando tudo pra vocês a gente acontecer aqui no canal. E não esquece. A Inglês da Sobrevivência tá chegando agora. Dia 8 de março começam as lives, tá? E dia 14 será lançado. Isso tá aqui na descrição também. Se cadastra e confirma em teu e-mail. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai mudar a sua vida. Fiquem mudando no teu próximo vídeo. Eu amo vocês. Fui!